Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje vamos trazer o react entre Palmeiras e Emelec Jogo pela Libertadores Precisa muito da vitória o Palmeiras hoje pra continuarmos com a melhor campanha da fase de grupos Por enquanto começa com 12 pontos, mas se ganhar vamos a 15 E aí praticamente selamos a vaga de melhor campanha da primeira fase da Libertadores Mas, contudo, precisamos ganhar O mais importante é ganhar De quanto vai ser? Não sei, meu placar é de 4x0 Mas eu espero que ganhe Sendo 1x0, 2x0, 2x1, 0x0 O importante é a vitória pro Palmeiras hoje pra continuarmos na saga da melhor campanha Pra decidirmos todos os jogos na Linhas Park Então, se você é novo aqui no canal, não me conhecia, é muito prazer, eu sou o Matheus Mas conhecido também como Gabigol ou Matheusera Então, se você é novo, não se esqueça Venha fazer parte do nosso grupo aí Deixando seu like, se inscrevendo no canal E principalmente ativando as notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Conto com você aí pra chegarmos na marca de 20 mil inscritos aqui no canal Então, bora pro vídeo Já, já eu volto Solta a intro Bora, Navarro Cara, tá muito frio Muito frio mesmo, mano E pra um jogo desse, assim, de Libertadores Que não tá valendo muita coisa pro Palmeiras Num frio desse, meu amigo Bora, Navarro, cruzou O Scarpa cruzou, na verdade, ó Tá vendo ele de novo, hein? Scarpa curtou Bate no gol Bate no gol Scarpa bateu Puts Quase a primeira chance Já foi a primeira chance, né? Palmeiras Rapaz, já esqueci de mostrar pra vocês No começo do vídeo Mais jogando agora aqui, ó Hoje tem vídeo do Mateuzeira Se você gosta muito de mim, printa aí no seu Instagram Hoje tem vídeo do Mateuzeira, printa esse vídeo aí, ó Passa lá, me marca que eu vou repossar você, beleza? Então marca aí, hoje tem vídeo do Mateuzeira Bora pra cima, hein? Vamos com tudo aí, Palmeiras Boa, Navarro Toca no Rony Ah, o toque foi errado, mano Acerta o Rony Acerta o Rony Vamos, Rony Caramba, essa passou, hein? Boa, menino Olha o chute pra longe Minha nossa Pra lateral, mano O cara chutou a bola pra lateral Que louco Que bola, o Danilo Ah, Scarpa Como nós estamos errando muitos passes no começo do jogo Muitos passes mesmo E as melhores oportunidades são sendo com o Rony ali nas costas do zagueiro Mas o passe está sendo errado, meu Porco, olê, olê, olê Porco, olê, olê, olê Libertadores, eu sou tri Bolão, olha tu esse Ah Vamos, Scarpa Acerta o esclosamento Puntes na trave, mano Caraca De escanteio em escanteio nós vamos chegando, hein? Quase saiu um olímpico de Scarpa Bora, Scarpa Asteiro Puntes, Danilo Boa, vamos, Rústico Acerta o esclosamento Boa, tu eça Boa, bolão, vai, Rony Ah Meu pai, Rony A mulher está tendo muitas dificuldades no jogo de hoje Não está conseguindo sair bem Fazendo a transição tão bem como faz, né? Boa, Jorge Vamos, Navarro Ah, mano Bora, Rústico Caramba, mano Um esclosamento quase Gol Ah, mano Não é possível que ele dê falta nesse lance, mano Caraca, era o primeiro gol do Atueste, hein, mano O árbitro demora para marcar as faltas, mano Beideira Bola parada, pô O melhor está sendo muito boa, mano Está me lembrando a época do Marcos Assunção aí Com o Scarpa batendo muito bem as faltas Claro que o Marcos Assunção batia Era um perigo maior, né? Mas o Scarpa bate muito bem falta, mano E escanteio também Nossa, se ele rola aqui no menino na entrada da área Está sozinho Bateu para o gol Putz, mano O menino está sozinho na frente da área Ah, mano Nossa, deu falta a besta Mano, que isso Boa, Navarrão Vamos, vamos, Rony Vamos, Rony Ah, o Rony não acertou um cruzamento, mano Já é o 99º escanteio do Palmeiras Agora vai o menino cobrar escanteio Carpa deu uma descansada dos escanteios Vamos, Navarro Bate no gol Bate no gol Bate no gol Bate no gol Alguém bate no gol Nossa, o Marcos olha de frente para o gol Ele toca, mano Ô, Navarro é muito voluntarioso, hein, mano O bicho é bom demais, hein Na vontade Boa, menino Acerta o cruzamento, Rony Acerta o cruzamento Ah, não é possível que o Gomes errou Não é possível, mano Nossa, não é possível que ele deu esse gol, mano É brincadeira, meu Que gol foi esse? O Gomes errou, hein, mano Boa, Danilo Mal, Danilo Oxe, que isso, mano Bora, Rusco Bora, Rusco Boa, Rony Vamos Ah, mano Vamos, Scarpa Acerta o cruzamento aí para sair ganhando o primeiro tempo Bate o Scarpa Faz o gol, mano Caramba, meu Ô, esse 0x0 está sendo muito ruim para o Palmeiras, meu Porque aí os caras ganham confiança também para o segundo tempo Acabou E é fim de primeiro tempo, galera Palmeiras 0 Emelec 0 Placar Que, ó Um pouco ruim para o Palmeiras, né, mano Porque o empate de Palmeiras hoje é ruim Porque o Palmeiras precisava fazer a melhor campanha da primeira fase E precisa muito dessa vitória Porque o Flamengo ontem ganhou E o Palmeiras está praticamente empatado com o Flamengo agora Então, galera Bora para o segundo tempo Já já volto Com as emoções do segundo tempo Então, fica aí comigo que já já volto Boa, Tuesta Boa, Scarpa Bolão Acerta Acerta, Rony Acerta Ai, caramba Os caras já estão fazendo cera já, mano Caramba Puts, Rony Boa jogada, Tuesta Bora, menino Vamos, Scarpinha Faz o arco Faz o arco Que bola para a Tuesta Chuta Ah, mano A Tuesta, mano Chuta, Danilo Chuta Putz, mano Palmeiras está pressionando Você há um tempo Faltou bem Boa, Danilo Caramba O jogo da Tuesta Está entrando, mano Uma hora ele vai conseguir fazer um gol E vai deslanchar Bolão do Gomes Que isso Bela Bola do Marcos Cruzamento do menino Naval Ah, mano Que bola do menino Parabéns, hein Que volte o seu futebol O goleiro foi meio estabanado, hein Nesse lance Boa bola, Gomes Boa, Vanderlán Vamos ver, Guinha Boa Vamos, Vanderlán Vamos, Rony Ah Rony Caramba O Vanderlán entrou Já jogou muito mais Já fez muito mais um lance Do que o Jorge fez no primeiro tempo, mano Não que o Jorge jogou mal Mas o Vanderlán é muito mais ofensivo, meu Boa, Danilo Vamos, Bachola Vamos, Bachola Boa Puxa pro meio e vai Vai pra cima, Bachola Ai, roubasse, mano Boa, Bachola Vai pra cima, Bachola Vai pra cima Ah, escanteio, mano Boa, boa Valeu, valeu, Bachola Sempre um guerreiro você, hein Vamos, Veiga Na pressão Caramba Vamos, Vanderlán Boa Boa, Vanderlán Ai, caramba Vamos, vamos Vamos pra cima Boa, Vanderlán Tronar à vontade, hein Muito bom no lateral, mano Vanderlán Vamos pra cima, mano Escanteio, escanteio A gente vai chegando Vamos, Veiga Vamos, Veiga Boa, Naval Boa, Danilo O cara virou artilheiro Da noite pro dia Chegou o nosso nove Chegou o nosso nove Danilo Seleção brasileira É o nosso nove Sempre ele Três gols Nos últimos três jogos O monstro Danilo Caraca, mano O Danilo tá fazendo muitos gols, hein Boa, mano Essa vitória vai ser muito importante Jogo difícil demais, mano Difícil demais A bola não tava entrando de jeito nenhum 1x0 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 Verdão Aperta Rony E vamos, Danilo Boa, vamos, Navarro Tem que fazer, Navarro Tem que fazer Tem que fazer Ah, mano Ah, não, mano Não é possível, Navarro Que saiu esse gol, mano Não é possível, cara Putz, tempo do mundo Pode chutar no gol, mano E é fim de jogo, galera Palmeiras 1x0 No MLE Que vitória é muito importante Pra Palmeiras continuar Nessa campanha 100% Na fase de grupos Da Libertadores Muito importante Pra Palmeiras pegar A primeira posição geral Da Libertadores Porque isso dá vantagem De jogar todos os jogos De mata-mata Em casa Decidindo em casa Até a semifinal Porque afinal Já sabemos que vai ser Lá no Equador E é estádio neutro Único jogo Então, boa Palmeiras 1x0 Gol do Danilo Fazendo muitos gols A cria da academia Está jogando muita bola, mano Estou gostando demais do Danilo Eu gostava antes Agora ele está melhorando Cada vez mais Está acertando mais fácil Está fazendo mais gols Está finalizando mais E, mano Jogador completo Logo, logo Estará aí na Europa Infelizmente Para o Palmeiras Para o torcido palmeirense Mas, mano O cara tem que continuar Progredindo na vida E, com certeza Ele vai dar um salto Maior ainda Na carreira dele Indo para um grande clube europeu Assim como está Num grande clube brasileiro Né, mano Então, galera Se você gostou do React Não se esqueça De deixar seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa as notificações Para você não perder Nenhum vídeo aqui no canal Além disso Quero falar aqui para vocês Quem foi o melhor do jogo Na minha opinião E quem foi o pior do jogo Na minha opinião E eu quero saber O que vocês estão me deixando Aqui no comentário Beleza? Então, melhor do jogo Para mim Danilo Novamente Um monstro Fazendo mais um gol Descindindo mais um jogo E, mano O cara sempre joga bem É incrível, mano O cara Ele é muito discreto em campo Faz um simples Arroz com feijão Faz o básico Faz o básico E quando tem que E quando precisa dele No ataque Está fazendo E resolvendo os jogos Lá O nosso camisa 9 Então, melhor do jogo Danilo Pior em campo Para mim Ah, não teve um pior em campo Para mim Todos foram bem hoje Assim, o Atuesta Ainda precisa de um pouco Mais de sintonia com o clube Com o time do Palmeiras Mas Isso não é Que ele jogou mal hoje Eu achei que ele fez Uma boa partida Porém Quando sai o Veiga do time Entre o Atuesta É uma diferença muito grande Mas O Atuesta fez uma boa partida hoje Então Para mim Não teve um pior em campo Palmeiras 1 a 0 Nemelec Isso que importa 100% na fase de grupos 15 pontos Volta mais Só mais um jogo Contra o Independiente Petroleiro Então Vamos ver como Vai ser Este último jogo Do Berdão E está frio Para desgrame Então Bom galera Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Obrigado.